Esse vídeo está sendo feito em parceria com a página Jovem UD Lá você fica por dentro das notícias, spoilers e ainda participa de diversos sorteios de cards e acessórios de Magic the Gathering Links na descrição Oi, eu tô aqui, eu vou dar outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online Meus amigos, nessa quinta-feira aqui, jogando de Fracteos, exatamente, GW Fracteos Na terça-feira nós caímos contra um de Mir Control Foi um vídeo bem da hora, bem rapidinho, mas bem surpreendente também Então vamos lá, quando encontrar uma partida legal no vídeo de hoje, eu volto Ok, nós perdemos nada, essa mão aqui tá muito estranha, porque a gente tem o Virulento Mas nós não temos nada para seguir eles aqui, porque enfim Baixar o Virulento no turno 1, virulento no turno 2, não fazer mais nada, não é o que a gente quer Então vamos ligar essa mão, vamos ver se a gente encontra uma mão melhor Essa aqui tá bem melhor, temos 3 Lords, mas eu quero uma mana branca Para a gente poder fazer esse Sadwinder's Lever O cara fez uma montanha, meu Deus, que montanha bonita, cara Meu, parabéns aí, o Shitms 2 Muito legal essa montanha, mano, parabéns mesmo aí Olha só, sua montanha pode até brilhar, mas nossa planície faz o Sidwinder's Lever, cara E aí, o que você vai fazer? Vai matar ele? Vai lá, mata aí Faz a montanha, faz um Seer in Blaze, hein, mano Você não é o bonzão? Ih, fez um Curse of the Peace Heart, foio O cara é o brilhoso, né Meu Deus do céu É muito Lorde, cara Vamos lá Nossas cartas não brilham, mas elas batem Eu espero que ele não faça o Seer in Blaze no Lorde Ia doer Ah, essa aqui brilha ou não brilha? Brilha também Rift Bolt, Chain Lightning Caramba, tudo brilha no deck do cara? Que delícia de deck Encontramos outra Floresta Vamos fazer outro Predator's Lever Vamos bater 6 Aqui é uma corrida, né Aqui é uma corrida e eu acho que no próximo turno ele tá morto A gente vai bater 6 agora, vai a 12 Depois a gente faz um Lorde, bate 12 E ele perde Mas a gente vai a 9 agora Talvez a gente perca nesse turno, inclusive Aqui ele tem 3 cartas na mão Estamos com 8 de vida virtualmente por culpa do Curse of the Peace Heart Se ele fizer uma Land, já não morremos mais Pelo menos não nesse turno Passou o turno pra gente, ok Nós vamos fazer um Muscle Sleever Vamos ver como é que ele vai responder Ele pode responder dando um Raio ou num Fractose aqui, por exemplo Fire e Temper Ok, então o deck dele deve usar Fatalist Looting Você continua tomando 8 Mas não morre porque matou um Fractose nosso Bom, vamos ver como é que ele vai conseguir reagir agora Ele tá indo a 4 Ele tem 3 cartas na mão A gente tá com 7 de vida Talvez a gente morra já Fire e Temper na gente Fomos a 5 Ele pode dar um Fire Blast E aí a gente perde no próximo turno E eu acho que é exatamente isso que ele vai fazer Se ele fizer isso, paciência Foi exatamente isso Fez o Fire Blast aqui Fomos a 1 e agora a gente perde Infelizmente a vida tem dessas Perdemos, nós ganharíamos nesse turno O que a gente compraria Plated Sleaver Tudo bem Nós temos Side contra Burn Dois Círculos de Proteção Dois Standard Battle E dois Feeds the Clan Eu tiro dois Heave Steerings Que é uma carta que eu acho muito lenta contra Burn E eu tiro quatro Seed of Blessing Que é uma carta que eu não gosto muito contra Burn também Relic of Progences não é bom Fog não é bom Natural State só mata Única e exclusivamente O Curse of the Pierce Heart E eu acho que não é uma Sei lá, uma carta Que vale a pena a gente botar um Side só pra ela Ok, vamos manter Nós vamos começar Eu posso fazer uma Blossoming Sands E não fazer nenhum Drop 1 Ou eu posso fazer uma Planície Se do Ender Sleaver Mas a gente não faz nada no turno 2 Eu prefiro ganhar um ponto de vida Passar o turno pra ele No turno 2 a gente começar com o Sentinel Sleaver Eu acho que é melhor Eu sempre recomendo inclusive Ah, o cara tem um Insolent Neo Muito legal Eu acho sempre legal a gente fazer primeiro As criaturas Olha só Como eu ia dizendo Eu acho sempre melhor fazer os não Lords primeiro Eu vou fazer aqui o Virulent Sleaver E o Seed Winders Sleaver E aí depois a gente começa a fazer os Lords Pra crescer eles Eles já vão estar 2-2 com Flankear e Poujnas Então aí a gente vai escapar de alguns Removals aí Tipo Electricary Ok Não vamos pagar O Chain Lightning Não podemos Ele fez um Needle Drop na gente Comprou uma carta Terreno Ok, terreno Vamos fazer agora o nosso Lord Vamos bater 4 Tem Flankear Então se ele bloquear ele perde o bicho dele Ele vai a 2 de Infect Vamos passar o turno pra ele Eu gosto que ele joga rápido Muito obrigado aí o Sr. Stim2 Só terreno os Foyle bonitões Isso aqui é Foyle também Caramba O cara é o Foyle Man Tá batendo 1, tem Man Assim a gente não pode bloquear Infelizmente Vamos a 16 de vida Needle Drop Vamos a 15 Needle Drop Vamos a 14 Realmente gostei muito do deck do cara Tudo Foyle, mano Que bonitão O que nós compramos Vamos fazer um Sindel Sleaver Bater com o time todo O cara tá no F6 aqui O que é muito bom Pelo menos é o que parece Vamos bater com tudo Ele pode dar um Bolt Em um Lord qualquer Tá tomando 9 de dano Tá indo a 7 Tá tomando 3 de Infect Tá indo a 5 de Infect E ele tá dando um Fiery Temper Ele tá descartando com o Insolent Neonade Ok, mas isso aqui tá dando 9 Min Ok, a gente foi a 11 Ele comprou uma carta Agora sim ele foi a 5 de Infect Vamos passar o turno pra ele Se eu tivesse encontrado uma Land A gente poderia fazer um Sentinel Mas eu acho que não ia mudar nada Caramba, olha essa Land aqui, mano O cara realmente Essa Land do John Avon, né Essas aqui não são Deixa eu ver se tem alguma coisa do John Avon aqui Acho que não Não Definitivamente não Eu acho que é o meu artista favorito, mano Quem é o artista favorito de vocês, cara? Pra mim, eu acho que o John Avon é o melhor Definitivamente O RK Post também é muito bom O Dan Fraser, que foi no GP, também é muito bom O cara concedeu Vamos para o Game 3, então Aparentemente dessa vez a gente veio mais rápido Ele comprou mais terrenos do que ele gostaria Nós vamos continuar com o nosso projeto aqui De sideboard Não vamos mudar absolutamente nada Ok, temos 4 Lens aqui Mas temos um Removal Um Journey Que às vezes é bom Caso o cara tenha Thermalquimista 4 Lens é mais do que eu quero Mas o Standard Barrier pode servir como um Um Counter, digamos assim Ok, essa outra Land aí Você me ferrou mal Porque definitivamente não quero tudo isso de Land Que o cara manteve a mão de 7 cartas também Vou ligar contra o Burn é foda Porque muitas vezes a gente não vai ter o gás que a gente quer Ele pode descartar agora o Fire e Temper Não foi o caso Descartou 2 Montanhas Então ele veio realmente bem Floodado, digamos assim Ok, isso facilita um pouco as coisas A gente vai fazer um Standard Barrier Vamos passar o turno pra ele Ele pode até tentar dar o alvo na gente Mas ele vai ser obrigado a gastar o Rift Bolt no Standard Battle O que é bom pra gente Porque a gente acabou de economizar 3 pontos de vida Meio que um Counter, né? Lava Spike Tem 2 cartas na mão só Meu Deus, estamos com 3 de vida 12 de vida Caramba Olha o cemitério do cara Caraca, mano Que loucura No próximo turno, pior que ele tem como ganhar Deixa eu ver 3 cartas na mão 3, 6, 7, 8, 9, 10 Não, não tem Então nós estamos tranquilos aqui Vamos fazer nosso Muscle Sleever Vamos passar o turno pra ele Depois eu faço o Feed Declan pra gente ganhar uns pontinhos de vida Insolent Neonade Flame Rift Vamos usar 8 Ok Agora eu já acho que eu vou precisar usar o nosso Feed Declan Infelizmente não vamos ganhar 10 pontos de vida Mas 5 pontos de vida talvez já seja o suficiente Eu vou ter que usar agora porque Enfim Vamos bater 3 aqui Passar o turno pra ele Próximo turno a gente já tem o Sandal Sleever É muito arriscado a gente esperar conseguir um Fez um Bolt no nosso Lord Tudo bem Passando o turno pra gente Encontramos o Seed Wind Declan Nós vamos fazer exatamente ele agora Vamos fazer também o Sandal Sleever Estamos com 13 de vida O oponente também Mas nós temos uma board bem melhor Ele tá sacrificando aqui o Firely Temper Mano, sacrificando o Insolent Neonade Pra usar o Madness do Firely Temper Eu acredito que ele vai dar o dano no nosso Muscle Sleever Beleza Tá seguindo essa postura um pouco mais control Entrou o nosso bicho Vamos passar o turno pra ele Beleza Ele não fez nada Devolveu o turno pra gente Vamos fazer o nosso Muscle Sleever Vamos tentar bater 5 aqui Levar o nosso amigão aí A 8 de vida Ele vai resolver agora o Rift Bolt Ele só suspendeu o Rift Bolt Provavelmente vai dar alvo no nosso Muscle Sleever Porque ele quer reduzir o nosso Clock Talvez ele ignore completamente o delvo na gente Não Beleza O que ele vai fazer Ah, ele concedeu a match Beleza Bom, dessa vez de fato a match foi meio rápida Ah, foram cerca de 12 minutos de vídeo Eu acho que a gente pode tentar uma match extra Né, uma partida bônus pra vocês O que vocês acham? Eu acho que a gente pode pegar uma partida bônus aí Eu vou colocar a Monohead Burning Como título do vídeo Mas eu acho que como o vídeo de terça já foi mais rápido Esse aqui merece uma partida bônus Então vamos procurar uma outra partidinha aqui Pra gente jogar com o nosso GW Fractors Ok, nós perdemos o dado Nós estamos jogando contra o Charles Que inclusive é um dos padrinhos do canal Sempre que eu vou gravar gameplay no Mall Eu vou lá no Padrim No nosso grupo do Padrim Que a gente tem no WhatsApp E eu comento Pessoal, tô lá no Mall No usuário tal Gravando Pauper Quem quiser me desafiar pra aparecer no vídeo Bora Então Uma das vantagens de você ser padrinho Além de ter os vídeos Com acesso aos vídeos com antecedência É participar dessas zoeirinhas que a gente faz Ele morigou a 6 A gente vai manter essa mão A gente vai fazer um Virulento turno 1 Um Sliver turno 2 Um Predator Sliver E depois a gente tenta encaixar um Jordan Num bicho dele Ou enfim, algo do gênero Fez uma montanha Ele fez um Silver Clifestaff Então pode ser alguma espécie de Equipments Belezinha Vamos fazer aqui um Virulento Sliver Vamos passar o turno pra ele Esse terreno aqui é legal Talvez a gente encontre um Heave Steerings aí Pra dar sequência depois do Predator Sliver Que também é bacana Isso aqui é forte Porque ele vai poder ganhar muita vida, cara Bom, é Definitivamente é um RW Equipments Legal Legal Enquanto está equipado Tem Iniciativa e Life Link A gente pode dar um Journey nisso aí já Eu acho que é melhor a gente só fazer um Lord mesmo Bater 2 Tem Pojunas, né Se ele quiser por acaso bloquear Para mim está ótimo Como ele mulligou Quanto menos cartas ele tiver na mão Para mim melhor Se ele quiser bloquear aqui Eu estou satisfeito Muito feliz Optou por tomar Tomou 2 de dano E 1 de dano de infectar também Vamos ver o que ele vai fazer agora Tem 3 Lens já Tem 3 cartas na mão O mulligan para o Equipments é complicado Às vezes ele vem muito rápido Claro, mas enfim Agora também ele vai ganhar mais 1 mais 0 Vai ficar uma 3, 2 Life Link Iniciativa E a gente vai realmente ter que Ele fez outro Caramba A gente vai realmente ter que Dar um Journey ali E continuar batendo Ok, não podemos bloquear Para ele agora eu coloco Está favorável Tranquilo And favorável Beleza Vamos lá Journey aqui Felizmente ele não tem Mana para apostar os blessings Então vamos Dar o Journey aqui É claro que ele pode simplesmente Passar o Silvok Life Staff Para cá depois Mas para ele fazer isso Já vai mais um tempinho Vamos bater 2 Ou melhor 4 Ele vai a 17 3 de infect Então eu já vou estourar isso aqui E pegar uma mana branca Porque a gente tem uma mana verde na mão Então planaisis Passar o turno para ele E agora o que a gente talvez Tenha que fazer É esperar ele equipar Essa Silvok Life Staff No bicho 3, 2 Dar mais 3, mais 3 Para o bicho nosso Para ele ficar 5, 5 E a gente conseguir trocar bem Com a criatura dele Vamos ver se ele faz Algum outro equipamento Muito forte aí Ou um outro bicho Fez um Sky Hunter Cub 3, mana 2, 2 Enquanto está equipado Tem mais um, mais um And voar Beleza Hoje eu estou bilíngue Hoje eu estou bilíngue Estou poliglota É um gato soldado É um gato cavaleiro 3, 2 Já bateu 3 aí Já vamos a 14 Ele não bateu Hum, interessante Isso foi interessante Podemos dar flanquear Dela fica uma 2, 1 Mas Eu não sei se vale a pena Porque ele pode simplesmente Continuar batendo Tá ligado Agora está tudo 3, 3 Ele pode Ele sabe que vai ter Alguma pegadinha Tá ligado Então acho melhor a gente bater Se ele não fizer nada A gente faz o Seed Winders Lever Ou a gente simplesmente Segura o Seed O Blessing Vamos ver como é que ele vai bloquear O ideal seria que ele bloqueasse aqui Ou aqui Pra gente dar mais 3, mais 3 Alright Mais 3, mais 3 Aí ela vai ficar uma 5, 5 A outra fica uma 4, 4 O bicho dele morre E aí agora as coisas começam a ficar um pouco mais favoráveis pra gente Além do que Ah, ele vai ganhar 3 pontos de vida, claro Mas além do que A gente colocou mais o marcador de infectar O deck dele tem removals Até onde eu sei Tem burn Deve ter bolt Ou alguma coisa do gênero Talvez sunlance Não sei Sunlance é uma carta boa contra a gente Principalmente nessa board aqui Porque reduziria bastante o poder Nossos Fractos Com uma carta só Você está reduzindo em 5 o poder Isso aí tem mais 2, mais 2 Enquanto você controla 3 ou mais artefatos No momento ele controla apenas 1 artefato Não sei se ele não encontrou as lands de artefato aí A Great Furnace e a Ancient Den Está batendo 4 no ar Vamos a 13 É, no próximo turno é bom que a gente vai poder fazer 2 criaturas Ele está com 0 cartas na mão Então vamos lá Seed Windersleeve Tudo 3, 3 Isso aqui é uma 4, 3 Então ela vai ficar uma 3, 2 Então talvez eu tenha que infelizmente fazer o Playtasleeve agora Pra gente conseguir escapar A gente tem que meter pressão aqui, mano Ele pode bloquear com as duas, né? Mas daí uma delas morre 4, 3 vira uma 3, 2 Então nada vale a pena pra ele Ele está só dando um jump block Vai morrer, vai passar 6, 2 de infect Ele vai a 6 de infect Belezinha Tá tudo ótimo Próximo turno a gente vai botar mais 2 bichos 3, 4 aí na mesa Com flanquear Com poseness 1 Então não tem muita coisa Ele não estourou a Evolve Wilds Mas ele fez outro Silva Clifestaff Então ela já está uma 5, 3 A questão é que agora se ele bloqueia ele ganha 6 pontos de vida O ideal aqui seria um journey Se a gente comprar um journey a gente ganha O que a gente vai bater é bom Ele optou por um conceder Vamos ver o que a gente compraria Um Sine Sleever Uma Floresta Um Cedule Blessing E outra Floresta RW Equipments Vamos ver o que a gente consegue fazer Natural State é muito bom Epic Confrontation também Circle of Protection não Standard Better não Porque é bom contra encantamentos Mas não contra artefatos Feed the Clan talvez seja legal Mas eu acho que não vale a pena Circle of Protection também não O que eu vou tirar aqui? Eu acho que isso aqui não é bom Previndo todo ano de combate É, talvez seja bom Vamos tirar 2 Hive Searings Eu vou deixar as Combat Tricks aqui A gente precisa tirar 3 cartas Talvez A gente colocou aqui uns Drop Zoom Talvez é pra tirar 2 Plated Lever E quem sabe 1 Sine Sleeve Blessing Eu acho que a gente pode tentar sim Vamos para o Game 2 Contra essa espécie aqui de RW Equipments Nosso amigo e padrinho Charles Inclusive, repito Se você tem aqui até a chance Não que isso seja Necessariamente relevante Mas se você curte o canal E gostaria de jogar Uma partidinha de pau por comigo Seria uma única Acho que a única maneira Não diria única Mas a maneira mais fácil É você de fato Tornando padrinho do canal Porque lá eu sempre divulgo Quando eu estou indo jogar Às vezes é 3 da manhã E eu estou publicando lá Às vezes é tarde De noite, de manhã Sei lá A gente vai me ligar essa mão Certo? Só temos uma carta conjurável E é um Lord Então Essa mão aqui está Um pouquinho melhor Vamos passar essa land Para baixo Vamos ver o que ele vai fazer Eu queria muito Que ele fizesse uma Great Furnace Para a gente já dar Um Natural State Ele fez um Goblin Que recebe mais 2 mais 0 Para cada equipamento nele Vamos fazer aqui Provavelmente O Seed Binder Sleever Encontramos um Fractus Que dá Vigilância O que é legal Beleza Vamos ver se ele faz Algum equipamento aí Daí a gente talvez Já use o Natural State Apesar de que eu acho Que não vale a pena agora É melhor deixar no futuro Para quando o cara Achar que a board Vai ficar assim A gente vai lá e usa o equipamento Eu não vou por exemplo Destruir um Um Bom de Sol Tá ligado Paga 1 para equipar Ganhar mais 1 mais 0 Que no caso aqui Ganha mais 3 mais 0 Sinceramente Se ele equipar aqui E bater Eu acho que eu vou bloquear Mano Porque ele vai estar perdendo Uma criatura Um turno de equipar Não Passa o turno para a gente Tá ótimo Vamos fazer um Cento de Downs Lever Estourou Aí eu vou ver o Wilds Talvez eu até ataque aqui Mano Será que eu ataco? Eu acho que eu ataco Eu tenho o Downsharm Tem o Natural State também Vamos bater um aqui Tem vigilância de qualquer forma Então se ele quiser bloquear Para mim está ótimo Porque ele vai trocar uma criatura Se ele quiser dar um raio Talvez ele dê um raio No próprio Cento de Downs Lever No próximo turno A gente vai poder fazer um Natural State E um Predator Sleeve Então as coisas estão tranquilas Não sei como é que ele vai conseguir Lidar com essa board Tá certo que ele tem mais cartas Na mão que a gente Ok, isso é bom No momento só tem um Artefato Talvez os terrenos do Artefato Ele não tenham vindo ainda Eu gosto de usar 4 Dark Steel Ceradel 4 Great Furnace E 4 Ancient Band Mas o deck também funciona Só com terrenos básicos Um pouquinho pior Mas funciona Ok, agora isso aqui é uma 3-3 Ele fez um Flayer Husky Eu posso destruir esse Flayer Husky A qualquer momento Talvez eu faça isso inclusive É uma instantânea isso aqui, certo? É bom lembrar Ok, isso é legal A gente pode fazer um Predator Sleever Ele tem 3 equipamentos agora Eu acho que o esquema aqui Vai ser fazer um Lord E aí ele vai tentar bloquear Pra trocar A gente simplesmente vai lá E usa o Natural State Pra ferrar com o esquema dele Porque a gente tira um dos Artefatos Isso aqui é 3 ou mais, né? Então se a gente destruir um deles Meio que já era Ele pode só tomar 5 e a 14, né? Pra mim tá ótimo se isso acontecer Bom, beleza, perfeito Vamos passar o turno pra ele Se ele resolver Se ele baixar outro Artefato Talvez fique um pouco chato Mas acontece Pelo menos ele não pode baixar Artefatos em Instant Speed Até onde eu sei Não conheço nenhum Artefato Que tem Flash Não, na verdade eu conheço sim Tem um Artefato Eu acho que joga Pauper Inclusive que tem Flash Não sei se custa 4 manas Ou 3 manas, sei lá Mas é um Artefato bem forte Não sei se ele joga Competitivamente em algum formato Mas... Enfim Vamos ver como é que o cara Vai conseguir driblar isso aí Ele pode pagar 2 E deixar isso aqui Uma 5, 1 O ideal seria ele bater 3 aqui A gente bloqueia com uma 3, 3 Qualquer Destrói o Artefato dele E aí já era No OK 4, 1 Vamos ver se ele vai bater com as duas É claro que também corre risco De ele ter um Bolt E matar um bicho nosso Isso é sempre uma opção também Ok, bateu com as duas A gente vai fazer o seguinte Nós vamos bloquear aqui E aqui E vamos usar o Natural State Nesse Bônus Sol Ele deu um choque No nosso Seed Winders Lever A gente vai destruir o Bônus Sol Vai morrer igual Tudo bem, acontece Eu prefiro o Raio Talvez ele não tenha Raio E esteja usando o Choque por isso Vai perder uma criatura igual A gente vai tomar um de dano só Então as coisas estão tranquilas Eu quero encontrar outro Eu acho que outro Outro Lorde seria interessante Temos 12 no deck Não é isso aqui que eu queria Mas tudo bem Dá um Charme também É legal Podemos fazer o seguinte Fazer o Seed Winders Lever Pra manter aí a compostura Dos nossos Flanquear Vamos bater 5 Ele tem 2 na mão A gente também Mas a gente tem 2 boas A gente não sabe se ele tem Blefando o Terreno Eu acho que ele não está Blefando o Terreno na mão Talvez ele tenha Combat Tricks Ou mais artefatos Que não vale a pena bloquear Não vale a pena fazer Ok, ele está bloqueando aqui Tem Flanquear Ela morre Continua contando com o equipamento Ele pode até pagar 2 E botar aqui se ele quiser Está indo a 12 Vamos passar o turno para ele As coisas estão Mais ou menos encaminhadas Eu acredito Fez um Warden Recruit No momento não tem o Metalcraft Vamos ver se ele vai pagar Um e equipar isso aqui Deixar uma 3-1 O ideal seria que ele Fizesse outro artefato Pra ele se sentir confiante Em deixar esse Esse bicho aqui Eu infelizmente Não posso regenerar Minha mana branca Não ficou aberta Perdemos nosso bichinho Agora a gente precisa Encontrar alguma coisa Que presta Vai bater, não vai Beleza, não bateu Encontramos uma Planaisis Se eu bater com a 2 Os dois aqui É, tem Flanquear, né? A gente tem Vigilância E Flanquear Então vamos bater com as duas Ele pode só tomar 3 mesmo Ficar de boa Eu acho que é isso Que ele vai fazer Inclusive Ok Vou ganhar 9 Vamos passar o turno pra ele Temos 19 de vida ainda A gente tá bem de boas Agora a gente tem um Counter Basicamente Uma Fog Uma coisa que regenera Caso ele dê um Bolt Ou um Choque Ele tem Bolt também, né? Fog inclusive Bonitão Vamos ver Se for um Journey Infelizmente não tem o que fazer, né? Mas Vamos ver qual Que ele vai fazer Tem também os bichos Acho que é tipo Sei lá 3 Manas, né? 2 Brancas E uma Ferexiana Pra uma 3-1 Com iniciativa Ou algo assim A gente pode bloquear E regenerar o nosso bicho Ou simplesmente Usar o Flare Husk O Natural Station No Flare Husk Vamos bloquear aqui Usar o Natural Station No Flare Husk Bom, ele vai usar o Bolt De qualquer forma A gente vai destruir isso aqui E eu vou prevenir O dano Que seria causado A minha criatura Eu nem precisava Desse Natural Station Na verdade Regenerar a criatura alvo Tudo bem Agora ele tem 0 cartas na mão Eu tenho mais terrenos que ele Temos uma board Um pouquinho melhor Nós não causamos dano nenhum Na criatura dele Fazemos um Viro Lento Agora ele tem um Clock Vindo de dois lados diferentes Que é Dos pontos de vida E Do Infect Agora se ele quiser equipar E bater Eu não ligo mais Ele tá com seis de vida Se ele quiser fazer isso Isso é ruim Isso é ruim Porque agora ele ganha vida Preciso urgentemente Do Journey E o pior é que eu poderia Destruir isso aqui Com o Natural Station Que eu usei no turno anterior Por bobagem Por enfim Querer mostrar serviço Tá batendo quatro Ele pode equipar aqui Bater mais ainda Será que vai bater só quatro? Se for só quatro Tá de boa Não, beleza Vamos lá Journey 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 Ou Natural Station Sinus Lever Não era bem o que eu queria Felizmente Isso aqui morre Porque tem flanquear Não sei nem porque Ele não equipou a outra Sei lá A gente bate com tudo Ele vai poder Bloquear qualquer uma delas Só que daí morre antes Por culpa do flanquear E ainda passa Uma quantia bem legal de dano Ele vai bloquear Então não vai sofrer dano Se ele bloquear com as duas Vai passar só dois Ele vai a três de infect Sete de vida E no próximo turno Ele tá morto Vamos ver se ele encontrou Alguma criatura legal Se não Ele perdeu E é isso aí Conseguimos ganhar de dois a zero De um RW Equipments Fractos passando o carro Valeu aí ao Charles Por ter participado do vídeo Um grande abraço aí Inclusive posso estar Enganado Mas o Charles Ele tem um projeto De música muito da hora Ele é músico Então eu vou conversar aí com ele E vou ver se ele Passa o link aí Do canal dele Enfim Pra gente botar aí na descrição Pra quem curte música Ou ouvir uma Ele faz um solo de guitarra Muito foda Eu sou horrível Tocando guitarra Mas eu gosto muito De assistir De ouvir esse tipo de coisa Então eu vou colocar aqui na descrição Pra quem quiser dar uma olhadinha Beleza Vai lá dar uma força pro cara Porque tem muito músico bom aqui no Brasil Que não recebe o reconhecimento que deveria Então seria legal Se vocês pudessem dar uma olhada No projeto de umas pessoas Que enfim Que eu acho que são legais Enfim é isso aí Obrigado por terem assistido Clique no like Se inscreva no canal Redes sociais na tela Padrim Como eu já disse Durante o vídeo Tá aqui na descrição do vídeo Não se esqueça de ajudar por lá Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Um grande abraço Um grande abraço